Salve, salve literados, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe né? Deixa seu like se não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas as vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem 3 opções, avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar seu like que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre continuar novos vídeos e o YouTube irá recomendá-los para você. Beleza? Pessoal, hoje é dia de episódios. Episódios. É, resolvi né, pular um, como ontem foi terça, tudo, eu vou dar umas pinceladas aqui sobre formação acadêmica. É galera. Formação acadêmica. Eu sei que tem muitos aqui que são aspirantes a escritores, mas não tem uma formação acadêmica, né? Não são formados na faculdade. Ou por necessidade financeira, ou por achar que não é o momento, ou porque terminou o ensino médio e não quer ingressar numa faculdade agora. Não estou aqui questionando, ou porque está na época de pandemia, ia fazer uma formação acadêmica, ia entrar numa faculdade, mas entrou a pandemia e agora, né? Pessoal, formação acadêmica está vindo na minha mente academia, não é academia. Bem, hoje em dia, pessoal, no mercado de trabalho, a gente precisa ter uma formação acadêmica, certo? Cada dia a mais, cada dia a mais, está ficando concorrido um lugar no mercado de trabalho, certo? Todo mundo, uma necessidade normal de um ser humano é ser ambicioso para conseguir as coisas na vida, certo? Todo mundo aqui tem um sonho, seja um carro, seja uma carro, um sonho assim mais geral de todo bom brasileiro. Eu acho que de grande parte do mundo é ter um carro próprio e uma casa própria, certo? Só que muitas pessoas, dentre esses sonhos, têm outros sonhos também, né? Eu não sei você, mas eu particularmente, quando eu estou próximo de realizar um sonho, eu já estou pensando em outro sonho, entendeu? Eu tenho escalas de sonho, não sei se você já ouviu essa expressão, se essa expressão existe eu, se não existe eu estou inventando agora. Escalas de sonho, o que é uma escala de sonho? Por exemplo, eu tenho vários sonhos, certo? É um sonho de casar, um sonho de ter filhos, sonho de ter minha casa própria, sonho de ter um carro, sonho de crescer profissionalmente. Entretanto, eu sigo uma ordem para esses sonhos, certo? Como eu sou solteiro, como eu não tenho filho, como eu penso, eu procuro priorizar o que no momento da minha vida? Meus estudos. Por que priorizar os estudos? Por quê? Isso vai me ajudar a poder depois, posteriormente, focar em outros sonhos, tipo casa própria, tipo carro? Porque vai chegar uma hora na vida de todo ser humano, que acontece muitas vezes na vida, qual que é a ordem natural do ser humano? Nascer, crescer e se reproduzir, não é? Então, mas, para se reproduzir, precisa de dois indivíduos, né? Um macho, uma fêmea, um homem e uma mulher. O que acontece? Quando eu crescer, quando eu crescer, eu já sou adulto, meu Deus do céu. Quando eu conhecer alguém, quando eu conhecer a minha esposa, a prioridade já vai ser outras. Se eu não correr atrás do que é prioridade agora, se eu ficar retardando isso, a gente não sabe dia de amanhã. Aí, casa. Casou, a prioridade já não é mais o estudo, porque quem casa, quer casa. Então, você já vai ter que focar em comprar uma casa. Aí, se você não tem carro, já vai pular os estudos e o carro. A prioridade vai ser a casa. E todo casamento, geralmente, no início, às vezes, nos primeiros anos, normalmente não. Alguns casos, alguns casais planejam, mas a maioria, pelo que eu vejo do andar de carruagem de vários casais, não se planeja e toda prevenção não é 100% eficaz, acaba a mulher engravidando. Engravidou, mais uma boca pra alimentar e mais um sonho fica pra posteridade. Aí, já não são mais uma pessoa prioridade na sua vida. Isso eu tô falando tanto pro homem como pra mulher. Mas já são duas pessoas, entendeu? Duas bocas pra alimentar. Duas pessoas que vão ser prioridade. Aí, o que acontece? Vai se afastando mais. Em alguns casos, a pessoa tem ajuda. Tem ajuda. Em outros casos, não. Entendeu? Às vezes, é só o homem que trabalha. Às vezes, é só a mulher que trabalha. E nessa pandemia, tá mais ainda difícil de a gente conciliar as coisas. Trabalho, estudo. Feliz aquele que tá conseguindo trabalho, estudo. Mas aí você fala, Renato, pandemia, como é que eu vou pensar em formação acadêmica agora? Galera, existem dois, existem vários tipos de faculdade, certo? E a faculdade que tá entrando muito em ascensão, tipo de curso, que é de formação superior, é o curso de tecnologias. Tecnólogos, certo? Não é tecnologia, é tecnólogos. Existem tecnólogos em diversas áreas. Existem tecnólogos em radiologia. Você sabe tecnólogo em radiologia? Pra tirar raio-x. Tecnólogo em áreas jurídicas. Tem diversos cursos de tecnólogos pra áreas jurídicas. Tecnólogos até na área da saúde, certo? É, já falei de radiologia. Tem os técnicos em enfermagem. Curso técnico também é uma boa. E cursos tecnólogos na área de tecnologia. TI, certo? Análise de sistemas. Sistemas de informação. Análise de sistemas, redes de computadores, gestão de TI, segurança da informação, entre outros, certo? Então, mas esses cursos são considerados cursos de nível superior, certo? De curta duração e, na maioria deles, você consegue fazer ele 100% online. 100% à distância, sabe? O famoso EAD, educação à distância. E você pode ingressar num curso. Ah, você fala assim, ah, Renato, eu gosto da área da saúde. Beleza, raio-x, entendeu? Aí, eu não sei se raio-x na área da saúde consegue você fazer algum curso formado em tecnologia à distância. Mas vários cursos têm da área de iniciativas, da área jurídica, entendeu? Aí, chega a época de estágio, você pega o formulário. Às vezes, você precisa ir uma vez por semana aos semi-presenciais, entendeu? Existem faculdades que estão fazendo as lives semi-presenciais, entendeu? Então, ou seja, e são cursos também que são mais baratos. São mais baratos, são mais acessíveis financeiramente. E você fazendo uma formação assim, você consegue ter algo a mais no seu currículo pra você ingressar na área de trabalho. Então, mas por que eu tô falando isso, gente? Todo mundo é escritor. Mas, gente, não é porque você é escritor que você precisa necessariamente ser formado em letras ou jornalismo ou alguma área que tenha a sua grande foco, a escrita, entendeu? Você pode fazer cursos de medicina. Existem médicos, psicólogos, advogados. Eu tenho muito amigo, eu tenho muito livro de advogado aqui que eu já divulguei. Advogados, assim, que escrevem romance policial, entendeu? Psicólogos. Então, eles são formados, mas a paixão deles é escrever. Por que eu tô falando isso, galera? Porque enquanto você não ganha vida como escritor, você precisa ganhar a vida de alguma maneira. Enquanto o seu livro não explode pro mundo, você precisa trabalhar. Você precisa. E, sem contar que, pelo menos ao meu ver, a formação acadêmica, eu tenho já uma formação acadêmica. Sou tecnólogo em redes de computadores, entendeu? É uma formação acadêmica. Mas, pensa que eu parei por aí? Não. Porque, assim, gente, o tecnólogo, você consegue fazer uma pós-graduação. Mas você não consegue fazer um mestrado. Se você quiser um mestrado pra dar aula em faculdade. Se você tem que ter um bacharel, que é de quatro, quatro anos, cinco anos. Tem a licenciatura nas matérias de matemática, biologia e geografia, história e letras. Tem a licenciatura, que é pra pessoa dar aula em escolas de ensino fundamental e ensino médio. Tem pedagogia, que você pode dar aula também em escolas de ensino infantil, ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. E de ensino fundamental do sexto ao nono ano e no ensino médio. Certo? Aí, você tendo bacharel ou a licenciatura, você tendo bacharel, você pode ingressar no mestrado. Mestrado que é pra você ser mestre pra dar aula em faculdade. Feito o mestrado, você pode fazer um doutorado. E se tornar um verdadeiro doutor naquela área em que você atua. Entendeu? E também, após o doutorado, você terminou o doutorado, você pode fazer o pós-doutorado. Entendeu? A área de tecnologia, você pode ingressar numa pós-graduação. Mas você não pode fazer nem mestrado, nem doutorado. Se você quiser fazer um doutorado, você precisa de um curso formado em bacharel. E, sem contar que vários cursos aí, vários concursos, principalmente na área jurídica, existem conhecimentos técnicos. E muitos conhecimentos você adquire no curso de tecnologia na área jurídica. Entendeu? Sem contar que você já pode trabalhar num fórum, trabalhar numa empresa de advocacia, se você tiver um curso tecnólogo na área jurídica. Beleza, eu tô falando na área jurídica, porque tem vários cursos, entendeu? Uma vez eu vi uma série de uns cinco cursos só de tecnólogo na área jurídica. É só você procurar, entendeu? Aí você fala, mas Renato, eu moro longe, na minha cidade não tem faculdade, mais um motivo pra você fazer um ensino à distância. Aí você fala assim, ah, mas aí você pode se... Tinha um amigo meu, que ele fez pós-graduação, hein? Pós-graduação, há pouco tempo. Ele fez pós-graduação à distância. Fez pós-graduação à distância. Ele precisa... Só que ele tinha condições. Ele podia se... Ele tinha que se deslocar uma vez por mês em São Paulo pra fazer a aula presencial. Mas ele fez dois anos e meio de pós-graduação na área administrativa, entendeu? Ele é formado em Direito, ele é formado em Administração e ele fez uma pós-graduação à distância, entendeu? Então, galera, o que eu quero dizer aqui é que formação acadêmica é muito importante. Se você não tem condições, tem o Enem todo ano, várias escolas utilizam a nota do Enem pra dar bolsas, tem o ProUni, tem diversas aí bolsas do governo, também tem o FIES, que você pode utilizar e fazer um curso aí à distância, certo? E assim, você fala, ah, Renato, mas nesse momento de pandemia... Beleza, galera, as faculdades estão funcionando. As faculdades estão dando aulas online, entendeu? Várias escolas que não estão tendo aulas presenciais estão dando aula online. Então, não existe desculpa pra você estudar. Se você tá assistindo esse vídeo, você tem acesso à internet e você tem uma placa de vídeo, seja o que for, pra você assistir, pra você assistir uma aula. Então, certo? Ou seja, pra tudo dar-se um jeito. Se você, ah, mas Renato, eu agora, nesse momento, tal, tal, tal... Gente, tem cursos livres. Estudar, tem vários cursos aí do YouTube, de matérias, de tudo. É só você procurar, que sempre tem algo. Você pode estudar, estudando, pra quando você chegar na faculdade, você só rever... Gente, eu já vi gente que tem... Que só entrou na faculdade pelo diploma. Entendeu? Só entrou na faculdade pelo diploma. Você pode fazer isso também. É só rever aquilo que você já sabe, que é melhor ainda. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já vai deixando seu like, certo? Se ainda não deixou, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, galera. Fui!